O Brasil vai precisar de investimentos em refinarias. A avaliação foi feita pelo ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, durante audiência na Câmara dos Deputados. A produção de petróleo, segundo ele, continuará crescendo no país e o Brasil vai precisar ter estruturas de refino quando a demanda pelos derivados do petróleo aumentar, o que deve ocorrer ao final de 2016 e início de 2017. Quanto ao regime de partilha para a exploração do pré-sal, Braga defendeu o modelo atual que destina recursos para a educação e para a saúde.